Você é aluno do ensino médio? Está custando qual período? Qual ano? Primeiro, segundo ou terceiro? Bem, esse vídeo é para você. Você sabia que houve mudança na carga horária do ensino médio? E que agora, para 2022, a carga horária aumentou em 25%? Antes, tínhamos a necessidade, a obrigação de, no mínimo, 400 horas por semestre, 800 horas no ano, distribuído em 200 dias letivos. Agora, serão mil horas a aula. E o que isso significa? Mais aula na sala de aula, mais aula com o professor, mais tempo compartilhado com a turma. Bem, nesse vídeo, vamos explicar qual a importância da carga horária, qual a importância da sala de aula do professor no seu aprendizado. Bem, para aqueles que buscam fazer direito, então, esse vídeo é mais adequado ainda para você. Vamos examinar o que a lei diz, o que o direito mesmo aponta como obrigação para que você queira um diploma do ensino médio, um diploma de início superior, sobretudo no curso de direito, tem a obrigação de fazer. Bem, vamos lá. A lei de diretrizes e bases da educação nacional, a lei 9.394, de 96, lá atrás, mas que vem sofrendo modificações ao longo do tempo, vem dizer exatamente o quê? Ora, qual a carga horária mínima necessária para um aluno se formar no ensino básico, e aí a gente aponta aqui o ensino médio, e no ensino superior. Vamos dar uma olhada? Bem, a lei de diretrizes e bases da educação nacional, a 9.394, estipula o mínimo de 800 horas, a aula em 200 dias letivos. Ora, isso dá 400 horas em 100 dias por semestre, o que dá uma média de 4 aulas por dia. Bem, com a mudança trazida pela lei 13.415, de 2017, que estabeleceu um novo ensino médio, porque novo, porque alterou a exigência mínima de carga horária. O que é que ela traz? Bem, ela traz já um aumento grande de 800 para 1.400 horas, divididas ainda em 200 dias letivos durante o ano. Isso é mínimo, tá? Isso dá o quanto? Ora, 700 horas em 100 dias letivos por semestre, que dá uma média de 7 aulas por dia. Se antes tínhamos 4 aulas por dia em média, agora vamos ter 7 aulas dia para o ensino médio. E essa mudança se faz, já se sentisse, agora, em 2022. O que é que a lei traz para 2022? Ela traz uma exigência agora, para o início desse ano de 2022, para 1.000 horas aula, em 200 dias letivos, o que vai dar 500 horas, em 100 dias por semestre. E isso representa 5 aulas diárias. Lembra que antes eram 4 aulas, passaremos a ter 5 aulas diárias. 25% de aumento, de aumento na carga horária, na sua estadia dentro da sala de aula, compartilhando o aprendizado, o ensinamento, com os alunos, com os seus colegas, e com, sobretudo, o professor. Então, resumindo, o que é que significa isso? Essa nova mudança, o novo ensino médio, mais horas aula, mais sala de aula, significa mais horas dentro da sala de aula. O mínimo exigido para o aluno formar seu ensino médio. Maior necessidade de preparação do aluno do ensino básico, do ensino médio, pelos desafios múltiplos da vida atual, sobretudo, no que pertence à tecnologia, novas profissões surgindo, nova necessidade de maior conteúdo, de aprimoramento desse conteúdo para o desempenho das suas atividades na vida profissional futura. e, sobretudo, maior a importância do professor dando aula dentro da sala de aula, tirando dúvida do aluno, não só ensinando, mas tirando a dúvida, colocando em prática o aprendizado do seu dia a dia. E isso vai refletir muito no ensino superior. Ora, se você, aluno do ensino médio, tem a exigência de muitas horas aula dentro da sala de aula, por que isso vai mudar para o ensino superior? Ora, o ensino superior exige maior profundidade de conhecimento para habilitá-lo para o desempenho de uma vida profissional, de qualidade, de sucesso. Então, quanto mais qualidade na sua formação, maior conhecimento e, portanto, maior capacidade de resolução ou de efetivar a sua profissão quando lhe exigido. Ora, afirma de conta, para que é que serve um conhecimento como viés prático se você não pode efetivá-lo de forma primorosa para garantir o seu sucesso. Então, esse vídeo traz essa reflexão. Mais horas aula dentro da sala de aula, mais exigência de professor para o aluno do ensino médio. E isso reflete muito, pressiona muito o avanço do EAD no ensino superior. Ora, você vai cursar direito, então você tem exigência de um mínimo de dedicação de hora em sala de aula com o professor, parâmetro de profissionalismo, exigência de qualidade na sua formação no conteúdo, troca de ideias com os alunos ali na sala de aula. Só que, por outro lado, vem o avanço do EAD para lhe tirar da sala de aula. Isso é prejudicial? Pensa bem, se é exigido do aluno do ensino médio maior dedicação, maior hora em sala de aula, por que para você no ensino superior, vai ser exigido o contrário, menos hora de aula, menos participação em sala de aula, menos contato com o professor. Então, o próximo vídeo vai tratar disso. A sua carga horária, a exigência e dedicação para o seu curso de um nível superior, principalmente no direito. A gente se encontra lá.